E essa música é de FJR Ramalho Internacional para o Mundo! Levando a esperança Pra quem um dia ainda não sonhou É o Missão Criança Levando a esperança Pra quem um dia ainda não sonhou Mudou, mudou Esse aqui também mudou Essa aqui também mudou É o Grupo Missão Palavra, profissão Para o futuro empreendedor Essa é a nossa missão Leva o pão Para a mesa dos pequeninos do Senhor É a vontade de Deus Que vive e é ficar E ainda conduz o pecador Mudou